Música Hei amigos, aqui que falou o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês E hoje meus amigos, mais um episódio da nossa série de Sexta-feira 13 E se você já é um amigão, já deixa aquele likezão pra dar aquela força espetacular que vocês dão nessa série E também se você não é inscrito, se inscreva e clique no sininho pra receber notificação galera Clica no sininho aí, porque tem muita gente não recebendo notificação e isso é muito triste Porque tem muita gente que gosta de série de Ponteo, Roblox e Jason e não estão recebendo a notificação né Então clica aí, receba a notificação e não perca os vídeos E muito obrigado mesmo pelo apoio, tá sensacional Vamos que vamos então pra mais um dia de sobrevivência, eu vou colocar aqui Eu dei um spawn aqui perto do celeiro Eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou colocar a armadilha aqui Eu vou pegar essa outra armadilha e eu vou colocar lá na casa Naquela casa, no casarão ali do lado sabe Apesar que o carro não está aqui Então possa ser que temos dois carros ou um carro Nossa, que pedra brilhante é essa? Oh, cabronaut, olá Olá meu amigo O que você está fazendo com essa trapa? Na casa? Posso ter essa trapa? Eu estava planejando com o meu amigo aqui, Art's Killer, de trapar o cabine de Higgins O que você está fazendo com esse cabine de Higgins? Você poderia donar sua trapa para um melhor curso? Você pode realmente joinha com o nosso planejamento Ok Ok Nós vamos fazer a vida mais difícil para o diabo Tá, não entendi o que ele falou, mas beleza Eu vou colocar a trapa aqui Ah, conto 1 vs 1, conto Ahn? Cadê o Jason? Cadê o Jason? Cadê o... Ele passou por mim e nem me viu Ele passou por mim e nem me viu What the fuck? O Jason também viu Corre, got the dog Ok Ah, ele está pegando... Ok Ele falou para eu pegar o... a outra trapa Eu tenho um grande plan, ele vai gostar Ok Não, não, não Eu não pensei, senhor Eu não pensei, senhor Não, não Escute, senhor Eu vou te mostrar algo incrível, ok? Não, eu não quero essa Não, não, não Você não quer o incrível? Não, eu não quero Pula, pula. Ele errou. Ué, esse dia tá sendo de brado? Como assim, mano? Tá, ele tá correndo lá pra casa. Debrei de novo. Ah, ele foi correr atrás lá do cara. Ele falou que ele tem um plano com essas armadilhas, galera. Agora, qual seria esse plano? Eu gostaria muito de saber, mas eu vou dropar isso daqui aqui. Vou deixar aqui. E eu vou sair daqui, galera, porque eu quero ficar próximo da galera. Que tem muitas pessoas ali do outro lado da ponte. E se eu ficar perto desse nosso amigo, eu não sei se vai dar certo. Mas o Jason foi pra lá, mas ué. Ah, galera, já arrumou o gás, já ligaram o carro, já colocaram a bateria. Só que é o carro de quatro lugares. É. Beleza, eu quero ir pra lá também. DJ Eban. DJ Eban. Vamos lá. Eu tô sem arma, mas eu tô sem nada. Eu tô sem spray, eu tô sem faca, eu tô sem birimbrinhas. Eu tô sem... Eu tô sem nada. Tá difícil, mano. Tá complicado essa vida aqui, viu? Mas vamos lá, né? Vamos ver no que vai dar. Eu vou tentar entrar nessa primeira casa aqui pra ver se eu consigo pegar arma. Porque juntos... Espera, por favor! Stop the car, por favor! Oh, meu Deus! What the fuck? Eu preciso descansar, meu. Já que esse Jason tá correndo atrás do carro... Eu fiquei sem energia bem na hora que passaram com o carro, né? Tá, derrubaram o Jason. Calma, 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 calma. What the fuck, man? Mano, esse cara tem problema com esse carro, velho. Não é possível, velho. Ah, mal o cara chato. Ele vai... Ele vai... O Jason ainda vai quebrar aquele carro, mano. Não é possível. Nossa, descansar. Essa personagem que cansa também. Oh, não aguenta correr, não, meu? Você é louco, mano? Até eu... Eu até o que... Tô meio sedentário. Consegui correr mais do que esse povo aqui desse jogo. Dá licença. Vamos esperar. Fazer o quê, né? Vamos esperar essa menina cansada descansar. Tô ficando irritado com esse canseiro dessa menina aqui, mano. Sério. E eu ainda coloquei uma habilidade... E que a regeneração da energia é mais rápida, né? Só que... Parece que não mudou em nada, né? Infelizmente, pegamos uma pessoa na partida... Onde ela pega um carro de quatro lugares... Onde só ela quer fugir. Porque ela se assusta quando vê o Jason. É complicado, é complicado. Eu não sei que medo que as pessoas têm nesse jogo aqui, mano. Eu não consigo entender. Que medo é esse do Jason? Avatarzinho... Esquisito. É feio, mas é a vida, né? Pelo menos tem saúde. Assim como eu, só tenho saúde. Mas é aí. Será que ele parou aquele carro e foi embora? Fugiram. Duas pessoas fugiram e corram de quatro lugares, mano. Eu odeio isso. Sério. Eu odeio isso. É a pior coisa que tem. Ah, droga. Mas tudo bem. A gente ainda vai fugir dessa. Se não fugimos daquela forma, nós vamos imitar. E... Cadê? Eu quero saber... Eu acho que o motorista era esse Tibi-Tibi. Eu vou dar, tipo... Várias pauladas nele. Se ele voltar como o Tommy Jarvis... Eu vou deixar ele incapacitado. Porque... Ele merece. Esse outro russo aqui também... Não sei o que é isso aqui, mano. Uma mistura de... Rato da Tasmânia. Tá. Ele tá colocando várias armadilhas. Eu vou pegar uma panela aqui. Porque panela velha é o que faz comida boa, né? Vai fora, mano. Vou abrir a porta pra você. Mentira. Eu vou fechar a porta. Mentira. Eu vou abrir a porta. Vou bater nessa porta, então. Você tá me tirando, mano? Você tá me tirando, mano? Cadê o Jason? Cadê o Jason? Cadê o Jason? Oi. Não, não vire aqui. Eu não recomendo fazer isso. Mano, eu tô sem tipo um mapa ainda. O que que tá acontecendo? Eu quero um mapa. Vamos lá. Vamos subir aqui nessa casa. Porque eu acho que não vasculharam essa casa ainda. Não sei por que. Eu tô sem... Nossa, não tem uma janelinha aqui, meu. É, já vasculharam pelo jeito, né? Tranca ela. Beleza. É. O que voltou como o Tommy Jarvis... Não foi o motorista. Deixa eu ver. Tá. Precisava de mapa. Aí, quando eu preciso de mapa, eu não consigo mapa. Agora, quando eu não quero mapa, aparece tipo... Eita, preula! Que que é isso, meu Deus do céu, Berg? O cara simplesmente aparece do meu lado. Que meldom, mano. Que meldom. Se joga, minha amiga. Você não vai deslocar o ombro aqui, né? E aí? Vacilão. Seu vacilão. Não tem nada aqui. As gavetas todas saqueadas. Opa, opa! Acho que tem um mapinha aqui. Boa, garoto. Deixa eu trancar essa porta aqui. Vai lá, Tommy. Dá um tiro nele aí, vai. Vou trancar essa outra porta também. Opa! Acho que alguém levou um tiro, hein? Só que acho que não foi, não. Eu não vi o Tommy falando nada. Não vi ele falando nada. Acho que não deu certo, não, galera. Tá. Agora, vamos ver o que o nosso amigo Nixu está fazendo. Vamos ter que dar a volta aqui, né? Hoje eu estou querendo bater em todo mundo aqui, mano. Hoje eu estou revoltado. Tá, o que ele está querendo fazer? O plano... Que plano é esse, amigão? Oh, hey, Capra. Olá, meu amigo. Você gosta de minha arte? Yeah! Boa trabalho. Eu ainda preciso mais traços, mas... Infelizmente, eu não encontrei nenhum. Então, eu vou só pegar aqui. Ok. Tá, ele falou que se eu achar... Os bagulhetes ali... Tá, eu vou ficar aqui escondido. Olha lá. Olha o Jason aqui, olha o Jason, olha o Jason. Piro Jok? É esse o seu nome? Yeah, yeah. Piso na... Piso na primeira trap, ó. Qual que seria o plano dele? Olha lá, piso na outra trap. E agora? Piso nas três traps. Será que ele perde a máscara? Eu não sei qual que seria o plano dele. Ih, pegou. Mas ele foi solto. Cadê? Ele tá ali, ó. Ele tá ali, ó. Ele levou um tapa na cara... E ficou ligeiro, ó. Eu acho que ele não vai vir aqui. Eu acho que ele vai caçar a galera lá fora, lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Lá vai ele. Quebrou. Aí o que eu vou fazer? Eu vou tentar ligar as traps de novo, ó. Tá, ele pisou em todas. Pisou em todas. There we go. Set the trap. Coloca, coloca. Vai, 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 vai. Vai. Vai, vai, vai. Rápido. Nossa! Abre, abre, abre. Ok. Ok. Yeah. Tá. Ele vai ficar pisando... Ele vai ficar pisando... Será que dá pra matar o Jesus? Tá. Não tem nenhuma... Ô, esse cara... Mano, esse cara roubou minha arma, mano. Ih, ferrou. Se ele entrar aqui, lascou. Pulei. Oxi, tiraram a máscara. Vamos lá, matar o Jason. Eu preciso das roupas. Eu preciso das roupas. Eu só quero viver uma vida quieta. Vocês vão sem mim. Ok. Tiramos a máscara do Jason, galera. Agora é só matar ele. Eu precisava... Eu precisava da roupa da mãe dele. Tá. Opa, tem arma aqui? Uma frigideira, né? Opa, ele está chegando. Pirujok. Realmente, again. Preciso matar o Jason, mano. Ok, cobre. Pô, interessante essa trap aí que fizeram dele, mano. Ei, Tommy. Ai, meu Deus. Sim. Eu preciso de vacas. Eu preciso commodities. Sim. Cuidado. Venha, me ajuda. Eu decilo喜欢 só. Eu decilo a$ inevitably. Decidi, decidi, decidi. Decidi, decidi. Decidi. Decidi, decidi. Decidi. Decidida Vamos lá, galera. Aqui. Não. Cadê a... A casa dele não fica por aqui? Como está aqui? Como está aqui? Eu sei. Tom. Tom. Meu Deus. Cadê esses dois? Tom. Aqui. Segue-me. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos matar o Jason. Caramba. Beleza, a roupa está aqui. Zara, eu te vejo. Não, não, não. Ei, Tommy. Ok. Needed Jason. Ok, o Jason está ali, galera. Será que a gente vai matar o Jason hoje? Tem uma máscara, eu tenho a roupa. Vai ser perfeito. O Jason está aqui. O Jair está aqui. Listen, galera. Ok. First, Cabra not. Você vai stun Jason com o suéter. Ok. Then, I'm going to smack Jason to his knees. I'm going to swing at him. What the fuck? Sorry, sorry. Sorry, I didn't mean that. Um... And after I swing him to his knees, then, DJ Eban, you kill him. Ok. I'm first. Eu sou o primeiro, depois que vai bater o cara do... Meu Deus, que luz é essa? Depois é o nosso amigo Nixo, e depois o Tommy. Então assim, eu tenho que fazer ele travar, aí ele vai tal, e o Tommy vai knock-out a ele. Vamos lá, galera. Perfeito. Agora vocês vão ver, talvez, a morte perfeita do Jason. Eu já mostrei matando o Jason, mas não foi assim tão perfeito como hoje. Tô muito feliz, tá vendo só? Aquele cara, aquele vacilão ali, ele foi embora sozinho, mas eu sabia que ia me dar. Não buga, por favor. Não buga aqui, pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos lá. Oh, ele está fugindo, ele está fugindo. Espera, espera. Ele está fugindo de nós. Então, vamos escapar, cara. Ele sabe o que vai acontecer. Não, não. Ele sabe que nós vamos matar ele, mas nós vamos escapar. Você vai precisar escapar dele, e depois usar o suéter sobre ele, antes que ele escapar. Eu sou o senhor? Ele está só se torneando em todos os lugares. Ok. Vamos lá. Depois de tudo que nós fizemos. Ai, meu Deus! Ok. Oh, ele está aqui. Jason está aqui. Jason está aqui. Aqui nós vamos. Fute como um homem. O Jason está correndo da gente. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está em teleporte. Ele está tentando nos encontrar. Aqui nós vamos. Corra, Jason. Corra, Jason. Jason, não corra. Corra para mim. Não, corra para mim. Não acredito, mano. Não acredito, mano. Uau. Que coxa. Taca dele. Ok. Ok. Ah, mano. Não acredito que o Jayte vai ficar fugindo logo agora. Eu nunca vi isso, tá ligado? O Jayte fica fugindo. Justo run to him and stun him with the sweater. Then I run and smack him with the axe, ok? Ok. DJ Evan, are you ready? Are you ready in case he comes, DJ? I'm just going to assume that you're ready. Tá. Cadê esse Jason? Ok. Tem alguma coisa brilhando, né? Essa Tiffany tem um grande potencial brilhante, né, mano? Quando a pessoa tem muito talento, isso é exposto. Ok, gente. Vamos lá. Eu quero muito matar o Jason, mano. Só que o Jason vai ficar de palhafada, fugindo. Ô, Jason. Para com isso, Jason. Ele não matou ninguém, esse Jason. Oh, ele está lá. Se prepara para ir para ele. Sim. Eu quero teabá-lo. Ok, no 3, nós vamos. Ok. 3, 2, 1. velc. Vamos lá. Ai4. Ok, vamos lá. Ele está filmando ele. Espera, onde ele está? Ele está. Ele está ali. Espere-me, espere-me. Espere-me rápido. Não! Ele... Ele ia fugir. Wow, que um p***. Bem, vamos ver. Não! Eu vou esperar aqui. Quanto assim foi, vamos ver. Ah, mano. Se Jason... Não acredito que logo quando a gente poderia ter matado o Jason, o Jason pegamos logo um. Ei, 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 não! Não, espera! Ah... Cadê esse Jason? Acredito que o Jason fugiu. Quando eu pensei que ia matar o Jason com um vídeo completinho, ele foge. Ah, ele foi embora. Nossa, o nome desse cara é Tzu. Caso... Calma. Esperança é a última que... Esperança é a última que morre. Esperança é a última que morre. Nossa, ela está muito próxima ali. Ah, mano. Esse Jason... Vacilão. Jason, vacilão. E eu não poderia ter apertado o botão ali, porque... Eu não sei se daria certo. Ele ficou atrás da árvore quando eu corri atrás dele. Ficou! Ficou! Run! Run, Jason! Ah, mano. Oh, mano. Ele está ali, ó. Ele está longe, ó. Ele não vai vir aqui. Ele não vai deixar nós matarmos ele. Mas é bom que pelo menos vocês viram aí o Jason fugindo dos players, né? Pela primeira vez vocês viram, tipo, o jogo virar. Um mundo paralelo aqui, né? Dessa vez que fugiu foi o Jason. Mas beleza, galera. Eu vou continuar com essa galera aqui. Eu vou gravar mais um episódio para ver se nós conseguimos matar ele no próximo episódio, beleza? Esse Jason, ele fugiu, mas acredito que vamos conseguir. Então, foi uma boa partida, uma equipe muito boa. Aconteceu de uma forma não esperada tudo isso. Isso que eu gosto, é isso que eu quero. Eu não quero nada programado. Ah, vamos matar o Jason. Não, vai acontecer do nada assim mesmo. E ganhamos muito pouco XP porque realmente não fizemos muita coisa, né? Mas beleza, galera. Eu vou continuar com essa galera. Eu vou tentar gravar mais um episódio. Vamos ver no que vai dar. Bora lá, então. E se você é um amigão, deixa aquele likezão então. Aguarde o próximo episódio. Até a próxima. Um abraço e falou!